Fala pessoal, Latos falando, vamos lá pessoal, vamos lá para mais uma aula do Trader na Prática, tá? Lembrando que Trader na Prática acontece toda terça-feira, tá bom? E hoje a gente vai entrar numa parte mais técnica, né? A gente vai falar um pouco sobre plataforma, sobre como é a configuração da plataforma que eu utilizo, por que é assim, qual a utilidade de cada janela e também o que eu uso nas outras telas, né? Lembrando que eu uso quatro telas na minha máquina, justamente tem um motivador para isso, tem um porquê disso, tá? Então a gente vai falar no detalhe aí sobre todos esses itens, tá? Lembrando que quem não segue o canal ainda, siga o canal, deixa seu comentário, deixa sua opinião, dúvidas também, pode colocar aí sugestões de temas também que a gente vai olhar com muito carinho aí, tá bom? Sem mais delongas, vamos aí, vamos começar aí e ir para a prática, né? Vamos lá. Bom, essa é a minha tela operacional, tá? É a tela que eu utilizo para operar dólar e índice aqui no Brasil, tá? Lembrando que o meu ativo principal aqui no Brasil é o dólar, tá? Então essa é a tela principal que eu utilizo, aqui você tem, eu tenho, né? No caso, todas as ferramentas necessárias para fazer a leitura do mercado, tá? Começando aqui da direita para a esquerda, a gente tem um SuperDom, tá? Aqui no SuperDom eu deixo sempre três abas, né? O DollFoot, o IndyV, né? Que é o índice e o dólar, né? Que no caso, no momento, a gente está na letra U, tá? E aqui eu consigo acompanhar as minhas posições, tá? Basicamente, quando eu penso nessas janelas aqui do dólar e do índice, muitas vezes, quando eu estou carregando uma posição por mais tempo, geralmente eu utilizo ela para colocar o stop e arrastando o stop de acordo com o mercado vai andando a favor, até o mercado, muitas vezes, tirar a minha operação, tá? Dificilmente eu deixo uma saída pendurada, geralmente eu entro sempre a mercado, né? Comprando pela boleta, não, eu uso sempre a boleta para entrar e muitas vezes eu utilizo o Dom somente para colocar o stop, nada mais que isso, tá? Para saber também meu preço médio da operação e também para colocar meu stop, aonde eu vou arrastando esse stop dentro da necessidade aí que eu preciso, de acordo com o mercado, vai andando a meu favor. Isso no índice também, principalmente o índice que eu opero por contexto e geralmente depois que eu fiz a entrada, eu determino aonde é meu stop, aonde é a minha saída do ganho e não fico mais acompanhando diretamente, tá? Eu sei, eu me preocupo em saber muito por que entrar, qual que é o cenário, qual que é o contexto, depois de isso definido eu coloco meu ganho e meu stop e deixo o mercado fazer o seu papel, tá? Dentro do cenário que a gente acompanha e no geral minha boleta sempre fica no Dollfoot. Mesmo quando eu estou posicionado e eu sei onde está meu stop, eu acompanho o mercado aqui justamente para o Dom não tirar a minha atenção das janelas principais, tá? Continuando aqui, vindo da direita para a esquerda, a gente tem aqui um livro de ofertas, né? Eu chamo de book aberto isso aqui, justamente porque eu consigo ver quem são os players que estão com ordens nos preços, né? Então, muitas vezes a gente vê um lote grande pendurado nesse book aqui da esquerda, esse book que a gente chama de o book fechado, às vezes tem uma ordem grande em um determinado preço e eu utilizo o livro aberto aqui para poder verificar de quem é essa ordem, de qual corretora que é, justamente para eu ter uma noção qual que pode ser a intenção desse lote, tá? Se é uma zeragem, se é um stop, se é um aumento de posição, enfim, tem várias possibilidades. Vindo mais aqui para o centro, né? É a janela mais importante da plataforma, tá? Lembrando que essa plataforma é o ProfitPro, é a plataforma que eu utilizo no dia a dia para operar, tá? Aqui no meio, o Times in Trades, a gente chama é a janela mais importante e a janela do dinheiro gasto, né? A gente sempre fala que o mercado tem o book de oferta que é a intenção, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente nesse momento a gente vê a Nova Futura pendurou 315 lotes na venda, tá? E aí é entender qual que é a intenção dela. Se aumentar a posição, ó, ela está vendida aqui hoje em 365 lotes. Se o mercado consumir esse lote dela, aparentemente vai consumir o lote, é um lote verdadeiro, né? Porque ela não cancelou o lote, então ela vai dobrar o tamanho da posição dela no momento, tá? A gente está num dia de queda do dólar hoje, né? O mercado deu uma bela realizada, o dólar está caindo 2,28 depois de alguns dias de alta forte devido a preocupações internas, externas também, mas principalmente internas, né? Preocupações fiscais, ó. Elas já consumiram todo o lote da Nova Futura, tá? Então, quando a gente pensa no book, o book é intenção. O cara pendura o lote, o player pendura o lote, não quer dizer que ele diretamente quer vender, ele pode cancelar esse lote, se ele quiser vender ou comprar, se tiver pendurado na compra ou na venda, ele pode a qualquer momento cancelar esse lote, tá? Então, por isso que a gente chama que o book é intenção, não ação. Ação é quando sai no Times in Trades, que é nesse caso aqui, essa tela do meio, aonde a gente vê segundo a segundo, milissegundo a segundo, negócios que estão saindo. Aqui é o dinheiro gasto, aqui não tem volta, aqui eu não consigo cancelar o lote. Para eu cancelar o meu lote, uma vez que saiu no Times in Trades, eu tenho que fazer uma operação contrária. Então, se eu comprei, vai aparecer aqui, se eu quero sair dessa operação, eu vou ter que fazer uma venda, né? Uma operação contrária à inicial, tá? Então, aqui é da onde a gente tira muita informação, né? E daqui é onde tira a motivação para atuar ou não no mercado. Aqui a gente vê a intenção dos players, né? Mais do que a intenção, né? A ação dos players que mostra qual a intenção, qual que é a estratégia, o que ele busca fazer no mercado, tá? Eu tenho essa linha aqui logo abaixo do Times in Trades, que nada mais é do que a linha, a primeira linha desse book aqui do lado. Esse aqui é um book fechado, onde eu vejo a quantidade total de lotes por nível de preço, tá? Essa linha aqui de baixo, ela serve para várias coisas, tá? Para ver o spread, a diferença entre o preço de compra e venda, né? Por exemplo, aqui está o 5 com 6, eu sei que tem um spread de 1 ponto no mercado, ou seja, geralmente o mercado está com spread, tem uma motivação para ter esse spread, né? Insegurança, preocupação, falta de liquidez, tudo depende de como está o cenário, tá? Mas essa linha aqui é muito importante para eu ter uma noção qual preço virou comprador, qual virou vendedor, se tem spread, né? A diferença entre o preço de compra e venda, lembrando que no dólar o menor spread é meio ponto, tá? Então, aqui está 5,5 com 6,5, pô, está com spread de 1 ponto, alguma coisa tem. Tudo bem que é o horário, né? 16h40 da tarde, dificilmente a gente vai ter muita liquidez nesse horário, ainda mais depois de um dia pesado que nem teve hoje no dólar. Então, acaba sendo um horário que já todo mundo já fez o que tinha que fazer, o ajuste do dólar já foi formado, então não tem muita coisa para fazer, certo? Mas essa linha aqui é muito importante para as tomadas, decisões, para eu decidir que preço eu vou entrar, muitas vezes está saindo uma operação aqui no Times in Trades. Eu presto muito atenção aqui nessa linha para saber se já acabou o lote naquele preço, se não acabou, se vale a pena. Por exemplo, aqui no 66 tem 240 lotes também da Nova Futura, ou seja, ela está aumentando a mão de venda logo no final do pregão. Algum motivo tem, pode ser uma zeragem, um stop, ou então abrindo posições para carregar aí ao longo no restante do mês, tá? Então, essa linha aqui é muito importante para a gente ter uma noção como que está o spread, o tamanho dos lotes, o consumo de preço, já consumiram todos os lotes daquele nível de preço que está saindo aqui no Times in Trades, tá? Então, é importante para eu ter uma localização de mercado, mas o Times in Trades é onde eu olho o tempo todo. Lembrando que a gente tem aqui a coluna Aggressor, né? Para saber quem tomou a decisão, se foi o comprador que tomou a decisão, se foi o vendedor que tomou a decisão de fechar o negócio. Então, temos o Aggressor, temos a corretora que vendeu, temos a corretora que comprou, temos o preço, né? A quantidade de lotes e o horário, tá? Todos esses itens são muito importantes quando a gente pensa em leitura de fluxo, né? Quando a gente pensa em tape read. Tudo tem um porquê, tá? E a análise é muito feita em cima do que acontece no Times in Trades, como acontece e que velocidade acontece. Isso é muito importante. Lembrando que mercado acontece muito no coletivo, né, pessoal? Então, não adianta nada um único player estar agredindo forte na compra, agredindo forte na venda. Se ele não consegue atrair parceiros, ou seja, outras corretoras, outros players atuando junto com ele, tem alguma coisa errada, tá? Então, eu sempre busco movimentos coletivos, né? Quando muita gente quer a mesma coisa. E é onde eu vejo isso? No Times in Trades, tá? Logo abaixo aqui eu tenho a boleta, né? Eu uso essa boleta que mais pequenininha, né? Que é mais ágil. Sempre uso muito ali a questão de compra-mercado, venda-mercado, né? E a quantidade de lotes. 5, 10, no caso aqui 50 também. Depende do dia. A gente pode utilizar até maior. Depende a motivação que o mercado vem gerando e os motivadores que tem para aquele dia, né? Depende qual que é o contexto do dia. Mas aqui eu tenho compra-mercado e venda-mercado. Então, se eu quero vender agora, venda-mercado. Se eu quero comprar agora, compra-mercado. Sempre, tá? Então, eu não me permito correr o risco de o mercado ir e eu não estar dentro. Então, sempre quando eu vou atuar, compra-mercado e venda-mercado, tá? Depois a gente tem aqui os outros botões que eu mais uso, que é o compra-bide e o venda-esk. Digamos que eu entrei a mercado, o mercado andou rápido a meu favor, eu dou um venda-esk, tá? Porque o venda-esk nada mais é do que pendura a ordem no melhor preço de venda. Então, eu evito, por exemplo, digamos que eu comprei a 4, o mercado deu uma andada, o mercado ficou 4 com 6. Se eu der um venda-mercado, eu vou zerar a 4 minha ordem. Se eu der um venda-esk, eu vou pendurar a 6, tá? E eu pendurando a 6, eu tenho risco de não pagar o spread. Lembrando, quando eu dou um venda-esk, ele pendura uma ordem, ele não executa. Eu preciso que alguém venha e compre a minha ordem, tá? Então, mas é uma forma rápida de você trabalhar nas extremidades do mercado. Então, geralmente, quando eu entro a mercado comprando ou vendendo, se eu comprei, eu uso o venda-esk para sair. Se eu vendi, eu uso o compra-bide para sair. Caso o mercado não execute a minha ordem pendurada, aí eu saio a mercado, tá? Então, basicamente é isso. Eu tenho uma boleta do índice aqui também, que eu utilizo para entrar no mercado e depois, como eu comentei, eu venho aqui e defino meu stop e meu ganho. Venho aqui no dom, tá? Vindo um pouquinho mais para a esquerda aqui, né? Aqui é o book fechado que eu comentei. Basicamente, eu utilizo ele para localizar lotes grandes, né? Para ter uma noção como que está a expectativa do mercado. Se tem player querendo se posicionar com lote grande na tela ou se ele está mais agressivo. Então, é só para ter uma noção. Eu não tomo decisões nem pelo book fechado, nem pelo book aberto, tá? São books informativos, no meu caso, tá? Eu não utilizo ele, não tomo decisões por ele. Tomo decisões pelo times in trades, que é onde o dinheiro está sendo gasto e eu me preocupo muito em ver quem está gastando, como está gastando e a que preço está gastando, tá? Vindo aqui um pouco mais para a esquerda, aqui em cima, duas janelas que são de extrema importância para tudo que eu faço, que no caso aí é o ranking dos maiores vendidos e dos maiores comprados. Os players vão negociando ao longo do dia, tá? E eles vão montando posição. E o Profit nos dá a opção de você ter um ranking dos maiores vendidos e dos maiores comprados. No caso aqui, é um ranking diário, tá? Lembrando que o meu times in trades também, eu deixo ele limpo, né? Eu não utilizo ordem original ou qualquer outra coisa, tá? Eu vejo todas as ordens que saem, todos os negócios que saem. E o meu times in trades aqui, o ranking das corretoras, eu utilizo ele no diário, tá? E qual que é a utilidade dele? Eu procuro muito entender qual que é o contexto, qual que é o cenário do dia, né? E depois disso, o ranking me ajuda a entender a movimentação do times in trades e entender se tem player estopando, se tem player aumentando a mão, se tem player que está, de certa forma, desconfortável com o preço do mercado e pode ter algum tipo de stop. Lembrando que stop gera muito movimento no mercado e a gente pode tirar muito proveito disso. Então, tem todo um metajogo do mercado em cima disso. Os players que estão bem e estão do lado certo tendem a apertar outros players para estoparem e gerar mais movimento ainda. Então, a gente acompanha muito, tá? E esse ranking das corretoras, a gente tem o quê? A corretora, tá? A quantidade de lote que ela está posicionada, no caso aqui, as que tem sinalzinho de menos aqui estão vendidas, tá? Então, aqui pega um Bradesco da vida, está vendido em 7.765 lotes a 5.292. A primeira informação que eu tenho aqui, o mercado está no 5.264, ele está vendido no 5.291, quer dizer que o mercado está a favor dele, tá? Então, isso é uma coisa positiva. Se eu verificar, por exemplo, que ele está comprando no times in trades, quer dizer que ele está realizando, botando lucro no bolso, tá? E aqui, mais para a esquerda, a gente tem o ranking dos maiores comprados. Por exemplo, tem a XP aqui, é a maior comprada do dia, com 3.910 contratos, a 5.313. O que eu posso tirar como base inicial aqui? Ela está comprada no 3.13, o dólar está no 5.263, ou seja, está bem contra ela, mais de 50 pontos aí, uma média de 50 pontos contra ela, 40 pontos contra ela, tá? Então, seja, confortável não está. Então, se a gente verifica, por exemplo, a XP vendendo, depende da agressividade que ela estiver vendendo, caracteriza um stop e o mercado pode atuar contra ela, fazendo front running, ou seja, vendendo na frente dela para fazer ela estopar mais caro ainda e mais agressivo ainda. Então, tem todo o metajogo, uma análise do que você vê no times in trade, do que você vê no ranking, para a gente tirar proveito do cenário do mercado, tá? Aqui no meio tem um reloginho, justamente para acompanhar os indicadores econômicos, a abertura do IBOV, a abertura de Nova York, enfim, para ter uma noção de horário, para saber dos eventos que tem para acontecer, que pode ser drives para a movimentação do mercado e a gente buscar tirar proveito, tá? Eu tenho aqui a grade de cotação. A grade de cotação, eu separo ela basicamente por setores. Então, a gente tem o setor bancário, que é um setor que tem um peso grande para o índice, me ajuda a tomar decisões sobre contexto, sobre a movimentação do índice, principalmente sobre contexto. Depois, a gente tem os DIs, que ajudam a gente a ter uma noção importante como que está a expectativa do mercado. Hoje, o DI está caindo, então, é um dia de cenário um pouco mais de alívio, com questões fiscais, com questões inflacionárias, com política monetária do Banco Central, questão de juros, tá? Então, está um dia mais tranquilo. A gente vem vivenciando vários dias de DIs aí, extremamente acelerado, justamente por preocupações fiscais internas aqui. E, claro, um pouquinho de preocupação externa também com política monetária do Banco Central americano. Tem aqui o Dolfut, tem o Ibov, também é importante ter uma noção como que está o Ibov. Tem o índice, o Indifut aqui, que é da série histórica, o Dolfut também, da série histórica. Um pouquinho mais para baixo, eu tenho o Vale e Petro, que são empresas importantes para o Ibov. Lembrando que a Vale aí é uma das empresas que mais tem peso isolado dentro do Ibov. Então, é expressivo, é importante ter ela na tela. Hoje ela está subindo 3,50, chegou a subir mais de 4. Isso ajuda o movimento do Ibov. Lembrando que Vale aí tem 14% de peso do Ibov. Petro, também importante, uma empresa importante, uma estatal, mas importante também para o Ibov, tem um peso grande. Outro setor que eu deixo aqui é o setor de varejo. Então, eu deixo o Magalu, o Via Varejo, que são empresas também que compõem um setor de peso para o Ibov, que é o setor de varejo. Então, eu deixo aqui. E depois tem aqui o setor de proteína, eu gosto, porque às vezes eu acabo olhando para a Boa e essas coisas. E tem aqui o TC, que eu acompanho também. Basicamente, isso que eu tenho aqui na minha grade de cotação. Aqui, essa janela de baixo é onde eu vejo as minhas ordens abertas, executadas, canceladas, enfim. Toda a minha movimentação de compra e venda dentro do mercado, se tem alguma ordem minha pendurada. Importante, né? Às vezes você termina de operar e esquece uma ordem posicionada, né? Deixa uma ordem pendurada, o mercado vai lá, executa a sua ordem, você não está na frente da tela. Aí depois você vai ver, você perdeu dinheiro e não sabe por que perdeu dinheiro, tá? Então, eu sempre deixo aqui na aba Ordens Abertas. Caso eu vá sair da tela, eu me chamo a atenção aqui que tem uma ordem pendurada e eu vou lá e cancelo essa ordem, tá? Então, basicamente, é essa tela que eu utilizo, tá? Claro que cada janela tem uma função, a leitura do Times in Trades tem uma série de informações que a gente tira daqui, da forma como estão atuando, o coletivo sempre muito importante. Então, uma coisa muito importante para o mercado é sempre você entender que o mercado sobe porque tem mais gente comprando do que vendendo, ele cai porque tem mais gente vendendo do que comprando. Então, o Times in Trades ajuda a gente a entender essa movimentação, quantos são os players, por que são os players, qual é o contexto do dia, quais as motivações que o dia tem para estar subindo ou para estar caindo. E no Times in Trades eu gosto de olhar e acompanhar para ver a movimentação, ou seja, a reação ao contexto acontecendo. E como que eu vejo isso? Uma parte delas é vendo vários players querendo a mesma coisa, né? Que é o que a gente chama do coletivo, né? Tudo acontece no mercado no coletivo. Tanto é que eu comentei que quando às vezes a gente vê um player sozinho fazendo uma movimentação, geralmente essa movimentação não vai longe, quando ele para o mercado entra contra ele justamente porque muitas vezes ninguém confiou nele, né? E se ninguém confiou nele, só vão esperar ele parar, quando ele parar vão tentar ir contra ele, até mesmo para gerar um stop, para gerar uma movimentação mais ampla no mercado. Então, são informações que a gente vai tirando dessa tela aqui. Mas claro, não é só a tela, né? Eu me preocupo muito com a questão de contexto, ou seja, a questão de entender o cenário, entender qual a motivação, por que o mercado está motivado para alta, por que o mercado está motivado para baixa, quem acompanha as reuniões matinais todo dia às 8h30 da manhã, a gente dá muito esse panorama, esse briefing dos motivadores que o mercado tem para o dia, por quê, né? E como pode ser a reação. Então, isso é bem importante. Não dá, eu não consigo, não vejo sentido em você operar o mercado sem entender o contexto, sem entender o cenário. E para isso, pessoal, eu acabo utilizando outras ferramentas também, que são ferramentas de informação, de entendimento de mercado, dos motivadores do mercado, o que me ajuda a entender o contexto. A primeira tela que eu tenho, essa tela é a Bloomberg, para quem não conhece, é a Bloomberg, é a melhor plataforma de notícias do mundo. E aqui eu tenho algumas informações importantes. Pegando aqui da esquerda, primeiro, essa bolinha verde aqui, é o IBOV por setores. Então, me ajuda muito a entender o que está acontecendo com o mercado, até mesmo para entender o contexto, para tomar decisões dentro do índice. Então, aqui a gente tem vários setores, cada um desses itens aqui é um setor específico, e cada, pode ver que os que têm uma proporção maior são os setores que mais têm peso. Então, o setor financeiro, que é o setor de bancos, materiais que envolvem vale, mineradoras, outras coisas, setor de energia, setor de consumo, enfim, tem vários setores aqui, nos dá uma noção muito clara do que está acontecendo. A gente tem aqui no meio, bem aqui no meio em cima, o título de 10 anos americano. Isso é muito importante. A gente está no momento de decisão de política monetária nos Estados Unidos. E a movimentação do título americano diz muito como que está o cenário, como que está a expectativa do mercado, se está uma expectativa de busca de risco, se está uma expectativa de quem chama de risk on ou risk off. Ou seja, o cenário está tranquilo, então os players estão tomando risco, que geralmente tomando ações, essas coisas, ou se eles estão tomando segurança. O T10, tanto é que hoje ele está subindo bem, está com 3,08 de alta, mostra uma tranquilidade com o cenário. Se ele estivesse caindo forte, demonstraria aí uma busca por segurança. Não é o caso. Mas aqui para a direita, a gente tem a Bicom, que é uma cesta de commodities. Para quem olha a IBOV, é muito importante entender sobre questões envolvendo petróleo, questões envolvendo minério e outras commodities. O setor de commodities é muito importante para os mercados. Então, essa cesta Bicom é uma cesta onde a gente tem uma noção da movimentação do petróleo. Lembrando que é gráfico diário, um gráfico de linha, só para a gente ter uma noção da movimentação. E é importante a gente acompanhar setor de juros americanos, setor de commodities. Aqui a gente utiliza o setor, todos os setores do IBOV. Aqui mais embaixo, a gente tem notícias em tempo real, notícias focadas em Brasil, notícias focadas no mundo. A gente tem um debriefing aqui também, que a gente vai acompanhando tudo o que está acontecendo em tempo real. Aqui bem no meio, bem no meio, é uma das janelinhas mais importantes, que é a janela de indicadores econômicos. Então, todo dia a Bloomberg me atualiza de todos os indicadores que tem para sair no dia. E quando é o horário, qual indicador, lembrando que a gente tem uma série de indicadores econômicos que a gente explica todos os indicadores. Toda quinta-feira tem um vídeo novo que a gente explica um indicador econômico diferente. E a gente utiliza muito esses indicadores para poder entender o que está acontecendo com o mercado. Lembrando que indicadores econômicos sempre geram muito fluxo no mercado, principalmente os mais importantes. E na série indicadores econômicos, eu explico no detalhe cada indicador, sua importância e o seu reflexo para o mercado. Então, eu acompanho aqui. Tem como acompanhar no Investing também, que é de graça. Então, não precisa ser pago para você acompanhar essas notícias e esses indicadores também. Aqui eu tenho os índices separados por hemisférios. Então, Ásia, Pacífico, Europa, Américas. Então, é importante para eu ter noção. Geralmente, eu utilizo muito isso aqui na parte da manhã para fazer a minha preparação diária. Então, essa é uma das minhas telas. Aqui eu tenho esse BRL traço aí, é o dólar à vista. Hoje caiu expressivamente 2,22 de queda. Então, essa é uma das minhas telas. Eu tenho uma outra tela aqui, também com notícias. Aqui, da direita para a esquerda, a gente tem aqui notícias de Ásia e Pacífico, notícias de Europa, notícias exclusivas sobre petróleo. Então, a Bloomberg vai me atualizando em tempo real dessas notícias. um pouco mais para aqui no centro da tela. A gente tem notícias também, já é outra plataforma, isso aqui é o Broadcast, que me dá notícias em real time, notícias em tempo real. Aqui embaixo, eu tenho notícias, são as top news, que chamam, notícias mais lidas ou com uma maior importância para o mercado. Vindo um pouquinho mais para a esquerda aqui, eu tenho o dólar frente a todas as moedas do mundo. Então, basicamente, aqui em cima é o dólar frente a todas as moedas do mundo, aqui é o euro frente às moedas mais importantes do mundo e um pouquinho mais abaixo aqui, eu tenho o dólar frente aos emergentes. Então, são informações importantes para a gente ter uma noção. Essa tela aqui serve como um termômetro para mim. Aqui, por exemplo, no jeito que está, a gente bate o olho, a gente percebe que o dólar está fraco. Literalmente, o dólar está fraco no mundo. justamente pode ver que hoje no nosso IBOV o dólar está caindo. Então, se vocês notarem a minha tela recheada de informações, de notícias, justamente porque isso é contexto, é preciso estar dentro do cenário o tempo todo. Então, eu faço a preparação, reunião matinal antes do mercado começar para ter uma noção do que aconteceu e o quanto isso pode refletir no nosso mercado. Assim como também eu me preocupo muito em entender o que tem para acontecer, o que está acontecendo e o que pode refletir ao longo do dia. Seja indicadores econômicos, seja a fala de alguém importante, de um Lira, do presidente Bolsonaro, do Pacheco, do Paulo Guedes, de um presidente do Banco Central americano, do nosso presidente do Banco Central brasileiro, dirigente, seja do Banco Central brasileiro ou do Banco Central americano, enfim, eu fico por dentro de tudo o que está acontecendo. Literalmente isso. Quando eu falo para vocês que eu utilizo contexto, disciplina e técnica, é os três pilares. E eu me preocupo muito com a questão do contexto. Eu sempre falo que você operar no mercado sem saber contexto é jogo. É jogo. Então você precisa saber o que motiva. E lembrando que contexto é o que os grandes players sabem e o que motiva eles a tomarem decisões de compra ou de venda. Então essas coisas são de extrema importância. Então espero que tenha ajudado um pouco. A gente vai criar vários conteúdos técnicos. A gente vai falar um pouco mais de operacional, um pouco mais dessas coisas. Então é importante vocês terem essa noção. Eu vou deixar na descrição do vídeo um e-mail para vocês, quem quiser essa configuração. Aliás, não. Eu vou deixar um link de um vídeo para quem quiser configurar a tela igual a minha para poder assistir e configurar a tela igual a que eu utilizo. E acho que espero que ajude bastante também. E as outras telas? Ah, então preciso ter Bloomberg? Preciso ter Broadcast para poder operar via tape reading com contexto? Não. Não precisa. Hoje em dia todas as informações que a gente tem nessas telas dá para se ter acesso a elas por um custo bem mais baixo. Algumas delas até de graça. Por exemplo, agenda econômica a gente consegue ter de graça no investing. Cotações de moedas, essas coisas a gente consegue ter de graça no investing. A gente vai liberar em breve uma página exclusiva com tudo isso compilado numa única página gratuitamente também para quem quiser consumir. Então, hoje em dia, apesar de ter ferramentas caras, hoje em dia o acesso à informação é muito mais simples do que antigamente. Então, não é isso que vai atrapalhar a sua evolução e a sua profissionalização dentro do mercado. Tá bom? É isso. Espero que tenha clareado um pouco. O pessoal sempre pergunta como é ser o setup das suas telas, as suas configurações de tela e o que você tem em cada tela. Então, espero que tenha dado uma boa clareada para todos aí. Lembrando que a gente vai criar bastante conteúdo técnico também, operacional, explicando algumas operações, o porquê, qual o racional que tem por trás, qual o metajogo disso. Acho que vai ajudar a todos aí. Tá bom? Então, não deixe de acompanhar os próximos traders na prática, não deixe de compartilhar esse vídeo aí com os amigos e vamos que vamos. Tá bom? Excelente vida a todos aí. Obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Até mais! Tchau! 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 Tchau!